Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plan Notícias desta sexta-feira. O contribuinte que optou em pagar em cota única, o IPTU 2020, tem até hoje, esta sexta-feira, 15 de maio, para efetuar o pagamento com desconto de 3%. A Secretaria da Fazenda está ciente das consequências que a pandemia da Covid-19 impõe à economia e pede para que quem puder pagar o IPTU assim o faça. O dinheiro arrecadado pelo IPTU é destinado justamente para as áreas essenciais a todos os cidadãos, como saúde, educação, promoção social, contratação de serviços, pagamento de fornecedores, servidores, entre outras. A Secretaria da Fazenda ainda deu isenção de juros e multas nas duas primeiras parcelas para quem optar pelo parcelamento. Vale ressaltar que, o contribuinte pode pagar o IPTU com o carnê que ele recebeu em casa, direto no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e lotéricas. Quem preferir pagar nos demais bancos credenciados, é só emitir a segunda via no site da Prefeitura ou no aplicativo Cidadão Online. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,82, variação negativa de 1,37%. O euro fechou o dia também em baixa, cotado a R$ 6,27, variação negativa de 1,44%. Bom, Plano Notícias fica por aqui, outras informações durante a nossa programação. Música 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 Legenda Adriana Zanotto